É Índio dos Teclados Fizamos uma noite de amor Nossos copos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu Agora eu quero ouvir o pé que mais linda do Brasil O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor Deixa comigo assim, vai! A mulher que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez um homem realizado E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquizou foi tão bom o amor Oh! 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 E me mostrou o prazer do amor Conquizou foi tão bom o amor Oh! 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 E essa me faz recordar muitas histórias Chama! Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Especial Um, amor a dois é muito bom de se viver Te amo do meu jeito porque quero só você Eu grito o seu nome, você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Quem olhar pra mim vai ver você inteira É uma grande besteira acabar de uma vez Com nosso amor Glória Com nosso amor Glória 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 Só o destino é quem vai dizer Quero sentir seu soixinho, seu amor, só prazer A tua paixão, um amor tão lindo, pode nascer Só o destino é quem vai dizer Só o destino dirá Viver sempre com uma louca paixão Em teus braços sinto o meu carinho e todo o meu coração Quero sentir emoções com você, minha louca paixão Não puxa de mim, por favor, preciso do teu amor pra mim Fala o prêmio, Cima Music, Eric C10, Academia Performance Tamo junto, Alô Alagoas, Alô Recife Viver sempre com uma louca paixão Em teus braços sinto o meu carinho e todo o meu coração Quero sentir emoções com você, minha louca paixão Não puxa de mim, por favor, preciso do teu amor pra mim Viver sempre com uma louca paixão Em teus braços sinto o meu coração Quero sentir emoções com você, minha louca paixão Não puxa de mim, por favor, preciso do teu amor pra mim Viver sempre com uma louca paixão Viver sempre com uma louca paixão Pra se apaixonar Eu vou lhe confessar o meu amor Viver sempre com uma louca paixão Viver sempre com uma louca paixão Não sei como é que eu fui mudar assim Viver sempre com uma louca paixão Com tanta louca paixão Com tanta louca paixão Você, meu bem, nasceu pra mim Não posso mais conter essa paixão Até meu coração eu lhe entretei Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco com você E você nem liga pra mim Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco com você E você nem liga pra mim Se fecho os meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Ele era meu anjo Eu fosse seu Você é tudo bem nessa vida que eu perdi a Deus Você é tudo bem nessa vida que eu perdi a Deus Mais uma vez Você é tudo bem nessa vida que eu perdi a Deus Você é tudo bem nessa vida que eu perdi a Deus Você é tudo bem nessa vida que eu perdi a Deus Se mora bem nessa vida que eu perdi a Deus Se fecho os meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem dera meu anjo, eu fosse seu Você é tudo bem dessa vida que eu pedi adeus Você é tudo bem dessa vida que eu pedi adeus Se fecho os meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem dera meu anjo, eu fosse seu Você é tudo bem dessa vida que eu pedi adeus Você é tudo bem dessa vida que eu pedi adeus Você é tudo bem dessa vida que eu pedi adeus Simbora, baby! Agradecer a nossos patrocinadores Olha o prêmio, vamos juntos! Agradecer a nossos patrocinadores Minha paixão, não consigo viver assim Tão distante de quem tanto eu amo E é você, minha paixão Tanta falta você me faz Se eu fosse você, minha paixão Eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco Já amo por você Eu amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco Já amo por você E eu dedico essa especial Galera de Minas Gerais Alô minha parceirinha Tadá Alô Portugal Vamos juntos Vídeo dos teclados para o mundo Vídeo dos teclados para o mundo Simbora Minha paixão Minha paixão, não consigo viver assim Tão distante de quem tanto eu amo E é você, minha paixão Tanta falta você me faz Se eu fosse você, eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco Eu louco por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco Eu louco por você Jora, samba, nem apaixonado E esse é o CD Voluminoso E essa é pra você se apaixonar Pra tocar no fundo do seu coração Vídeo dos teclados ao vivo Vídeo dos teclados Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você Pra me convencer Minha vida é para quem ama Não importa estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que me mostrou uma saída E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Sucesso! Eu dedico do fundo do meu coração E essa música vai se fechar Cara do meu recife Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você Pra me convencer Minha vida é para quem ama Não importa estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você do distante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída 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 Índio dos Teclados Cantou, é madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais, na maré, treira-mum Com a desaperdado eu vou me afastando E deixo o meu amor Lá fora a saudade há de logo voltar Eu sou um pescador, tenho que pescar Eu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar Lanço minha mente no meio do mar E peço ao meu Deus pra me ajudar Pra logo eu voltar O bar está calmo, o vento está brando Eu ligo o motor, já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos seus beijos Ai que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Sananá, sananá, sananá Sananá, sananá, sananá Sananá, sananá Eita sucessão! E aí, Júlio Céquilá só viva pra você! E eu vou ser pra pra se apaixonar Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher E agora diz que não me quer E sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor eu sei Ela não tem Amar como eu ninguém Eis aí o meu fracasso Eu sei Ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor eu sei Ela não tem Amar como eu ninguém Eis aí o meu fracasso Eita fracasso! Sucesso do rei Reginaldo Rossi Vida é um pouco de atenção Quero abrir meu coração E nem contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Amo demais uma mulher E agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejos Mas ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor eu sei Ela não tem Amar como eu ninguém Amar como eu ninguém Eis aí o meu fracasso Eu sei Eu sei Eu sei Ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor eu sei Ela não tem Amar como eu ninguém Eis aí o meu fracasso Música 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 Academia Performance Vamos juntos Reino do Seclasal Vivo Direto ao Vecinal de Afunião